Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu quero explicar como fazer uma transferência via Pix no Banco BV. Vídeo atualizado de 2022, para quem é novo aí no Banco BV e não está muito familiarizado com o aplicativo, com a conta, vamos lá, para você fazer um Pix pelo aplicativo do BV é bastante simples e fácil, você vai acessar a sua conta aí, vai seguir o passo a passo, abre aí o app do Banco BV, ok, eu entrei aqui no aplicativo do Banco BV, está aqui a página inicial, estou na minha conta e para me fazer uma transferência Pix aqui no BV, aqui na página inicial vou ver essas barrinhas aqui, vou arrastar até a opção de Pix, aí eu vou clicar aqui sobre Pix e vai abrir essa página aí, aí para me fazer a transferência via Pix, vou selecionar a opção aqui, aqui ó, transferir, aqui nessa página eu vou selecionar essa opção transferir para um novo contato e aqui eu vou digitar a chave Pix para a qual será realizada a transferência, tem que estar com a chave aí, eu vou digitar ela aqui, no meu caso aqui é uma chave Pix de celular, então vou marcar a opção celular, vou digitar o número de celular que é a chave Pix, digitei aqui a chave Pix, o número de celular, vou selecionar buscar dados e aí vai abrir essa opção aqui ó, dos dados da pessoa que vai receber o Pix, aí se tiver tudo certo, você vem na opção seguir para valor e aqui você vai digitar o valor do Pix, digitou o valor, seleciona seguir para resumo, seleciona aqui ó, continuar para senha, aqui você vai digitar a senha do seu cartão do BV com 4 dígitos e pronto, deu tudo certo, transferência via Pix realizada com sucesso, é só você seguir esse passo a passo que você faz um Pix aí no banco BV, se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu estarei respondendo, eu espero que o vídeo tenha ajudado e se ajudou deixa um gostei, isso é muito importante e ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos, então é isso, um abraço e até a próxima, fui!